Nesta quinta-feira, a temperatura mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 20 graus e a máxima chega aos 36. Mas como Israel Espíndola estava dizendo, essa é a temperatura registrada, porque a sensação térmica de quem sai lá fora, gente, é um bafo tão quente que a gente recebe, não sabe, a gente perde até o rumo de tão calor que está aqui em Três Lagoas. Como já se não bastasse o calor, quem mora e convive aqui sabe que o tempo também está daquele jeito, né? Tempo seco, umidade relativa do ar, como se estivéssemos no deserto. Meu diretor, por favor, pode abrir aqui a janela do TVC agora para a gente comentar essas imagens da nossa cidade que de alguns ângulos você olha, parece que está cinzento, né? O céu. Outro ângulo você olha, está azul. Mas assim, o que vale também destacar é o chão que está amarelo, com os IPs amarelos. Também em outros cantos de Três Lagoas, está rosa, está roxo, está branco também, né? Porque querendo ou não, a nossa cidade é abençoada com todos esses IPs. Agora uma coisa que eu falo para vocês, né? Como que eles podem ser tão bonitos nesse tempo seco aqui em Três Lagoas, nesse calor, nessa temperatura quente que está aqui na nossa cidade. E ainda fica o alerta para vocês cuidarem mais da saúde, mais do que a gente já está acostumado com os 40 graus aqui em Três Lagoas, tomando bastante água, evitando exposição ao sol, né? Se você pode usar bastante protetor solar, porque olha, gente, está complicado. Hoje a mínima, a máxima é de 36, nesse exato momento faz 34 graus em Três Lagoas, mas amanhã a tendência é piorar. Vamos conferir aqui no nosso painel como que ficam as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, a máxima amanhã é de 37 graus. Hoje, 36, a mínima continua estável 20 graus. Braslândia, por lá, a mínima é 19 e a máxima é de 37. Em Água Clara, 37 também de máxima, mínima é 19 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos conferir, olha só, mínima de 21, já vai começar o dia mais quente, máxima de 37. Paranaíba, mínima de 19 e a máxima também de 37. Inocência, igual a Aparecida, mínima de 21 e máxima de 37 graus.